A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 4, versículos 31 a 37 Naquele tempo Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro que gritou em alta voz O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, tu és o Santo de Deus. Jesus o ameaçou dizendo, cala-te e sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal algum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si, que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Certamente você já ouviu uma expressão que se utiliza em partidas esportivas. Fulano, não queira ganhar no grito. As pessoas às vezes querem fazer quase uma competição para descobrir quem é que fala mais alto, quem é que agride mais. E sabemos que isso não significa autoridade. Até ao contrário, quando você perde a paciência, e quantas vezes experimentei isso na minha vida, quando houve qualquer descontrole no relacionamento com os outros, quando você quis ganhar o jogo no grito, na vida, você estraga mais do que ajuda, prejudica tudo. Portanto, quando se diz que Jesus tinha autoridade, não é que Jesus impunha, não fazia uma opressão sobre as pessoas, a sua autoridade vinha de dentro. E por isso ele pode expulsar os demônios, ele pode vencer a doença, pode vencer a morte, ele equilibra a vida das pessoas, porque ele traz o que? Nada menos do que a salvação plena e definitiva, traz a vida eterna. Quando o Senhor expulsa os demônios e ele manda que os demônios fiquem calados, porque não basta dizer que ele é o santo de Deus, até os demônios sabem, mas é necessário abrir-se para acolher essa salvação que vem do próprio Deus. Ele manda nos espíritos impuros, com autoridade e poder, e eles saem. Que também em nós exista a acolhida a esta autoridade de Jesus, que é uma autoridade sem barulho, mas não existe outra maior do que ela, ao contrário, é ele o Senhor da história, ele é o Senhor de nossa vida. E por isso nós cristãos não colocamos em dúvida o poder do Senhor de vencer toda a maldade que porventura possa existir dentro do nosso coração. Deus é infinitamente mais poderoso do que qualquer ação do maligno. E nós acreditamos nessa verdade, nós a professamos e queremos abrir o coração para receber a graça que Ele mesmo pode e quer oferecernos. É palavra de vida eterna. Amém.